É sim Então é esse daqui, esse daí não Deixa o livro de Teté da titia Não quer esse? Você quer o de Teté? Então é esse, esse é mais legal Esse é de criancinha Tá bom, então a tia deixa esse Tem certeza que você não quer esse daqui? Tá bom Você prefere o de Teté? É bonito É muito bonito Mas esse também é bonito Esse é pra nenê Não quer esse? Você só quer o de Teté? Esse conta a história do menininho Olha que legal também esse Vamos ler esse A titia lê pra você Você tem certeza que você não quer? A tia lê também Esse, tem que ler um pouquinho de tudo Tudo? É Tudo? Uhum É tudo? É Tudo? Não quer mesmo? Tá bom, tá bom Então fica com o de Teté Fica com o de Teté Tudo? É Você quer? É lindo, né? É lindo, né? É lindo, né? Uhum É bonito? É muito bonito É lindo, né? Obrigado.